Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui de Hearts of Iron 4 No canal do Aki, mas prazer de vocês comigo Nós temos equipamento, que é maravilhoso, de alguma forma, nós temos equipamento Estamos tentando furar esse bloqueio aqui, então ok, esse cara tá tentando passar por aqui Que por enquanto também tá ok, eu acho Esse cara também tá dando uma ajuda ali Essa parte que é um pouco complicada, que a gente tá sofrendo bastante atrito aqui Então aqui não é um dos melhores lugares pra atacar Mas eu espero que meus cavalos, o que eles façam, o que eles têm que fazer Deixa eu pegar metade desses caras aqui também E colocar um pouco mais de força aqui Tá, bem importante Esse cara vem pra cá, pra cá e pra cá, beleza Esse cara vem pra cá, pra cá, pra cá e pra cá Esse cara vem pra cá, pra cá, pra cá e pra cá, legal E acabou né, ok Então vou pegar parte desses regimentos aqui e pedir pra eles darem a volta Pra ganharem território desses caras Isso aqui não tá legal, por favor não deixe esses caras passarem Vocês dois estão atacando pela mesma linha aqui, por favor O outro também ajuda a atacar aqui embaixo, tá Bem importante pegar esses caras andando Bem importante, bem importante Não posso deixar eles dar reforçamento em nada Ok, cavalinhos passando Legal Alguns ali foram travados, né Foram bloqueados a movimentação É, já era, né Já era, galera, já era Esse cara aqui que tá fazendo isso Verdade, talvez eu queira que você faça alguma coisa assim Isso aqui vai ser um pouco mais interessante pra gente Cá Dá uma fugida dessa fronte aí Vou fugir dessa fronte Ok Vou fugir dessa fronte Fugimos da fronte Cavalinhos, você tá parado por algum motivo Não pare Vou pegar essas coisas aqui Até a capital, inclusive Ahn Tá, esse cavalo aqui não tá passando bem Não tem problema Você tá parado, por favor, não faça isso Vem cá Não ajuda a bloquear essa região Oh, crap Tá, você pega aqui Depois vem pra cá E Dei a volta aqui, talvez Alguma coisa assim Vamos afunilar isso aqui Ahn Nesse momento a gente já pode atacar De forma super agressiva Com todos os exércitos Todos os exércitos aqui podem concentrar De forma super agressiva já o ataque Ahn Você consegue atacar aqui? Consegue? Travou ele Você faça isso Aqui, aqui, aqui Legal Você Você tá indo no lugar correto Tá bom Bloqueio Perfurado Com sucesso, galera Bloqueio Perfurado Com sucesso Ainda tem muita coisa aqui pra perfurar Mas não acredito que a Romênia Ofereça grandes resistências E agora Entra a outra questão Porque eu preciso justificar a guerra nesses caras Tá Contudo Eu tenho quase absoluta certeza Que uma vez que eu justifico nesses caras O Hike O Hike não Ahn Deixa eu tentar fazer isso Galera Eu vou fazer um save scan aqui Tá Porque eu acho que isso aqui vai dar merda Eu tenho quase certeza Quase Absoluta certeza Então eu vou fazer um save scan Tá Vocês tão vendo Save scan Só pra eu não ter que fazer tudo de novo Ahn Eu deveria justificar nesse cara Tá Isso aqui Deveria ser um justificativo que deveria acontecer Então eu vou justificar Mas eu tenho quase certeza que os aliados vão se envolver É De fato Ride away Ride away Ride away Como nós imaginávamos Então Isso aqui não é um justificativo que eu consiga fazer Ahn E imagino eu que isso aqui também não é um justificativo que eu consiga Eu tenho que pensar o que nós vamos fazer aqui Tá Galera Eu tenho que pensar o que nós vamos fazer aqui Porque eu preciso capturar Esses caras Eu realmente preciso capturar esses caras Deixa eu ver como é que eu estou dos submarinos O que eu estou dos submarinos Tem alguns submarinos Não muitos Provavelmente minha força naval é menor do que a da Grécia Ok Eu realmente tenho que pensar como que nós vamos sair dessa aqui Ok galera Ahn Tinha alguns soldados aqui Eu só peguei eles Coloquei pra linha da frente Tá Eu tenho uma ideia De como sair disso aqui A gente vai testar A gente vai testar Tá bom Mas por enquanto Essa aqui é a nossa guerra Vamos ganhar aqui da Romênia E tudo vai ficar bem O que que tá rolando aqui Eu não estou treinando nada Isso tá de boa Ai que alemão quer me mandar Equipamento Com certeza eu aceito Você poderia ir pra cá e pra cá Na verdade Vamos dar a volta aqui Um pouco melhor Você pode ajudar aqui e aqui também Vamos tentar cercar Bucarestes Que é uma boa ideia Vamos tentar cercar aqui Cercar Bucarestes É uma excelente ideia Vou cercar isso aqui Perfeito Cercado Com sucesso Ahn Deixa eu tirar todas as linhas aqui E deixa eu parar Todas as caras Por favor Parem Você tem um, dois, três, quatro Cinco províncias Então pera Ahn Cinco províncias né Um, dois, três Quatro Cinco Preciso de mais um Seis Perfeito Quero que vocês Façam a linha aqui Ah Vocês façam a linha aqui Mas eu não quero Pra você ataca Quero atacar Parem de Isso aqui Atacar aqui Oh God Parem de atacar Parem 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 Cavalinho Vamos pegar isso aqui Dei aqui Dei pra cá Dei aqui Isso é importante Ahn Você Aliás Quem mais está atacando É você né Seu irmão Dá aquele de cá Por favor Ahn Quem mais Você Não Acho que esses caras Estão passando Vou atacar De cá Depois eu tenho aqui Deixa eu ver se eu já aliviei a pressão Ainda não Ahn Menos os Oh crap Vocês todos Menos os seis Por favor Ataquem Mais ou menos Nessa direção Aqui Ok Legal Deixa eu pegar Tirar alguns caras Aqui Beleza E é isso Só Aliviando aqui O processo Você por favor Pare de atacar O cara realmente Tá Por favor Ataquem Nessa direção Então Tá E o que eu vou fazer É diminuir A agressividade Desses caras Porque Não tem necessidade De a gente ser agressivo Agora Diminuir a agressividade Diminuir a agressividade Esse cara aqui Já não tava super agressivo Perfeito Ok Porque ser agressivo Aqui significa Só torrar equipamento Não é exatamente O que a gente quer Essas Essas linhas Aqui já foram furadas Deveria estar conseguindo Vim pra cá Ok Isso aqui não é necessariamente Um gol Vou atacar Aqui Legal Não sei se me atacam Aqui Parou todo mundo Acho que parou Assim Aqui No espaço Ele fica Em aberto Pra mim Cavalinho Vou vir pra cá Vou fazer um corte Aqui também Ok Cavalinho foi Isso aqui não é o melhor caminho Pra você fazer isso Ou faça isso É engano Meu Esse cara fala Luffy 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 Eu realmente tive a impressão Que esse cara fala Luffy 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 Oh Caraca Wtf O amor de Deus Não é demais Por favor Vence O que que tá rolando Raik Alemão Mudou seu estado de formato conosco Cancelou o empréstimo Ok Anexação de Zauzzi Não sei quem é esse Mas ok Anexação Anexa A mais que tá pouco Hungria Renunciou ao tratado Não sei exatamente até que ponto isso é bom ou ruim O importante é que Esses caras da Romênia Estão sem equipamento agora Não sei se também Vou atar um pouquinho Aqui e aqui Tentar vencer isso aqui De uma forma um pouco mais decente Preciso de equipamento Definitivamente preciso de equipamento Temos bastante experiência de exército Me deixa feliz Vai possibilitar a gente Por exemplo, uma coisa que nós não temos Nós deveríamos ter Colocar a artilharia de suporte aqui Artilharia de suporte Extremamente importante pra gente Estaria fazendo uma enorme diferença Cavalinho pra você Vocês já estão indo Naquele ponto Por favor, continuem indo Eles já tem um plano Defesa da Polônia, legal Pegamos Isso aqui Isso aqui não interessa muito Doutrina terrestre sempre interessa Essas coisas aqui interessam Vamos pegar a doutrina Seria maravilhoso Que esse cara conseguir Que esse cara conseguisse vir pra cá Eu posso Habilitar você Não habilitar Esses 10% a mais Vai fazer uma enorme diferença Pra gente E agora É uma questão de Time É uma questão de tempo Pra que a gente consiga De fato Ganhar essa Essa guerra O bolinho vai um pouco mais rápido Os caras estão Recuando ali Tá vendo? Estão recuando aqui Deixa eu parar eles Mais aquele ponto ali E eu acho que eu já posso Pegar a capital Acho que eu já posso tomar a capital Eu sinceramente Acho que eu já posso Tomar a capital Vamos tomar ela aqui rapidinho E daí Tchau Romênia E daí Tchau Romênia Deixa eu parar esses ataques Todos os ataques Por favor Para, para, para E para Só que vocês Por favor Continuem Vocês por favor Tomem isso aqui Importante Eu vou a capital E eles vão capitular Provavelmente Ok Capulados Capulados Não peguei muito Equipamento Mas tá ok Que eu queria mesmo Era o território Então Toma todos os estados Isso vai me dar muita fábrica Muita fábrica Que tipo É insana A quantidade de fábricas Que nós ganhamos aqui Totalmente insana Infelizmente Nossa guerra continua Porque nós estamos Em guerra contra a Grécia Você ainda não entrou Você ainda não entrou Eu não sei exatamente Como é que nós vamos fazer Aqui não galera Tem que dar uma pensada No segundo Galera Olha só Acho que existe Algumas opções Aqui pra gente Tá Não são muitas Mas são algumas opções Deixa eu tirar isso aqui Ah Isso ainda tem ordem De alguma forma Ok Agora não tem mais Ah Uma das opções Seria melhorar a relação Com a Turquia Porque Dessa forma Talvez a gente consiga Passar por aqui Se nós tivermos Uma Permissão Do tipo Amigo Com eles Ah Eles vão abrir Esse espaço Aqui pra gente A gente consegue passar Certo Isso aqui Isso aqui é de quem Dardan Se encontra inimigos Tal Exército Pode passar Não pode Mas quem controla Isso aqui Será que é a Grécia Ou será que é A Turquia Sinceramente não sei Tá Eu vou melhorar Minha relação Com a Turquia Aqui Galera Tá Melhorando a relação Com a Turquia Existe uma chance De a gente passar Aqui E o segundo método Galera O segundo método Eu vou precisar Eu vou precisar De De algumas coisas Que eu ainda não tenho E essas coisas Se chamam Ponto de poder Político Tá Então Eu vou Nesse meio tempo Juntar ponto de poder Político E Enquanto nós estamos Juntando pontos de poder Político Eu vou também Melhorando a relação Com A Turquia Pra uma possível Invasão naval Contra Nossa Amiga Tem bastante navios Até Quantos navios eu tenho É importante Olhar isso Qual que é a minha Força naval Não muita Na verdade É uma força naval Bem pequena Mas ok Melhor que nada Certo Vou juntar Todos esses caras Aqui Doze navios É Doze Doze é melhor Que nada Definitivamente é Deixa eu indo aí Ok Vamos juntar Esses pontos aqui Vamos colocar esses caras Aqui pra uma possível Invasão naval Por enquanto eu não consigo Mas isso tá ok Deixa eu Fazer isso Seria interessante Treinar alguns caras Eu acho que Como eu dei Retornei No tempo Eu esqueci de Reeditar esses nomes Então vamos reeditar Galera Pra 21 De novo Os caras aqui Eu vou transformar eles em elite Por favor Esses caras aqui Por favor elite Esses caras aqui não Quero treinar mais Algumas divisões Dessas aqui Tô vendo mais um exército Perfeito Mais um exército Deixei com low Tô devendo Muito equipamento Mas a maior parte Daquele equipamento É pra cá Então Tá de boa Não que a gente não esteja Devendo equipamento Pros outros lados Mas Enfim As coisas estão Começando a acontecer Aqui né Tô começando Ah ficaram Feliz Vou colocar isso aqui Vou colocar até aqui Perfeito Ok E agora nós temos Muito mais fábricas Pra editar Vamos arrumar Essas coisas aqui Primeiro E daí a gente faz O que a gente tem que fazer Deixa eu arrumar Essa fábrica aqui também Ok Legal galera Então Isso aqui tá tranquilo A galera tá Com um pouquinho De problema Pra controlar Isso aqui né Que não é exatamente Maravilhoso Ah Não é maravilhoso Deixa eu pegar O meu agente Você por favor Venha tentar Erradicar a resistência Pode ser nessa Região eu acho Nessa aqui Que tá um pouquinho Maior Erradica A resistência Por favor Eventualmente Nós vamos continuar Evoluindo Nossa Inteligência Por enquanto não Esses caras aqui Podem fazer Um afronte Aqui eu acho Acho que isso tá ok Faça uma fronte ali Por favor E ataque Nessa direção Ok Só vai O que que tá faltando aqui Não aço ainda Então tá de boa Tá de boa Tá Estamos com todos os bônus Possíveis aqui De pesquisa Isso a gente precisa Eu tenho 50 fábricas Agora na verdade Eu tenho Então eu posso descer Pro próximo slot Resistência e ocupação Estou sabendo Se eu me engano Lá já está com o negócio Correto Não Aqui tá com fiscalização Civil Isso é um problema Vamos para Vamos para isso aqui Que dobra Vamos para isso aqui Que dobra Dobra a capacidade De erradicar Resistência Tá galera Só que eu não quero Diminuir a complacência Companhia de sinal Maravilhoso Maravilhoso Muito bom Legal demais Galera Vamos com engenheiros Nível 2 Engenheiros nível 2 Vai nos ajudar Isso já tá 21 Certo Se eu me engano Já Não, não está Uau Não está Pera aí Vamos colocar galera Importante que isso aqui Seja 20 Ok 20 20 Iris E aqui também Por favor 20 Iris Tá Esses dois lugares Aqui é bem importante Não deve mais Equipamento ainda Terminou isso aqui E agora Nós vamos descer Pra cá Né galera Então Tem que pegar isso aqui Isso aqui Ok Vamos Um por um aqui Até a gente chegar No nosso próximo slot Ah Como é que tá aí Você já me ama Não Não Exatamente Novo equipamento Legal Novo equipamento De infantaria Eu tenho um bônus Aqui pra pesquisar Pra ir A frente do tempo Vamos fazer isso Esse bônus Não vai ser bem usado Aqui Tudo bem Vamos fazer isso Vamos trocar A produção De equipamento Eu gosto de trocar Assim galera Olha só Vamos trocar Isso aqui Como eu não quero Destruir Tá Como eu não tenho espaço Pra arrebentar Tudo aqui Vamos dessa forma Aqui que é um pouquinho Melhor Tá Tem aqui mais ou menos Assim eu não acabo Com a minha produção Mas assim eu vou Aquecendo as fábricas Aqui em cima Pra que a gente não perca Tanta produção Tá Uau Com a placência aqui Tá bem alta A coisa Esse negócio aqui Esse troço Como é que é o nome Tem mais influência fascista Beleza Ok Deixa eu ver Como é que tá a passagem Os cara não vai ser Nosso amigo Assim A minha relação Com ele está boa Só que não significa Que ele é nosso amigo Basicamente isso Ou seja Nós vamos ter que ir Na Na agressividade Aqui mesmo Na brutalidade De fato Não tá funcionando Ok Se eles preferem Assim Assim será 9k De equipamento Tranquilo Quanto que eu tô devendo Aqui Bastante Mas isso aqui Pra melhorar o equipamento Então Na verdade A melhoria Tá aqui embaixo Isso aqui é um problema Isso aqui tá crescendo Muito rápido Isso é ruim Porque eu começo A me dar hit Na minha mão de obra Que não é Necessariamente decente Deixa eu olhar Uma coisa aqui Territórios ocupados É Isso aqui tá errado Também Eu quero colocar vocês Por favor Indústrias dispersas Boa Vamos com isso aqui Mais capacidade de produção Isso aqui tá ok Só que eu gostaria De colocar Na verdade Eu vou duplicar Esses caras Isso aqui Eu vou colocar Poliça Poliça Deixa eu ver Se eu consigo trocar Não 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 é verdade Eu vou colocar assim Vai Só pra ser mais bonitinho E eventualmente Nós vamos colocar O MP ali Por enquanto Eu não pesquisei ainda Então Olha isso Como é que tô de equipamento Eu tenho bastante Equipamento de suporte Que é decente Deixa eu olhar Uma coisa Se eu quisesse Colocar aqui Companhia de manutenção Quanto de equipamento Nós precisaremos 925 Eu só tenho 800 Não é terrível Não é terrível Não Poderia ser pior Salva aí Na verdade Ah Talvez eu queira Companhia de sinais Companhia de sinais Meio que já dá Eu tenho 1500 motorizados No depósito What Why Como Como é isso Ah Tá Então aquilo ali Daria Isso aqui Daria 750 Isso aqui Isso aqui Também é bastante Cara Equipamento de suporte É tipo Insano A quantidade Que a gente precisa A gente sempre precisa De muita coisa Deixa eu colocar Até mais ali Inclusive Tirar um pouquinho Mais aqui Dessas fábricas Passar um pouco Pro outro lado Isso tá ok Tô fazendo Rebalanço Aqui Tô esperando Eu juntar Uma certa quantidade Decente De poder político Galera Na verdade Já tá decente Tá Tá ruim não Já tá decente O que que tá rolando Aqui Pacto de não agressão Pacto de não agressão Isso não é legal Porque pacto de não agressão Com esse cara Significa que eu não posso Ficar guerra contra ele Se eu não posso Ficar guerra contra ele Significa que eu não posso Declarar guerra contra ele Se eu não posso Declarar guerra contra ele Fudeu Galera Eu vou ter que encerrar Esse episódio Eu vou encerrar Esse episódio No próximo episódio Eu vou mostrar pra vocês Como Como que eu vou Tentar lidar Com essa situação Aqui Uma situação Das mais Fáceis Não Mais Acho que dá Pra contornar Tá Na verdade Essa situação É uma situação Bem ruim Mas eu acho Que vai dar Pra contornar Assim Tá bom Mas que um prazer De vocês comigo Um abraço Do ar Que até mais Tchau 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 Tchau